A rivalidade no sentido da palavra é sempre formada por a imprensa, porque rivalidade com ele eu não tenho nenhuma, pelo menos quando vamos às disputas dos prêmios, sempre tivemos uma relação muito normal, muito profissional entre ambos, não é levado ao colo, se calhar por vezes passa uma imagem melhor que a minha, ou as pessoas gostam mais da imagem dele do que da minha, eu acho que são situações normais, não podemos agradar a todo mundo, eu tenho que respeitar as opiniões das pessoas e sei viver com isso e não faço a minha vida dependente daquilo que as pessoas pensam. Mas aqui não há melhor nem pior, cada um faz o seu trabalho, cada um tenta dar o seu melhor, ambos querem ser os melhores, eu na minha cabeça eu sou o melhor, se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, eu tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor, posso não ser, mas nem minha cabeça.